Agora, olha ele aí ó Olha, uma iniciativa muito bacana, uma extensa reportagem feita no tabloide Folha de São Paulo E eu também acompanhei no New York Times Opa! Deu no New York Times Deu no New York Times Aliás, acho que a Folha ela pega algumas notícias do New York Times Sim, acho que eles tem uma parceria inclusive Me parece que veio de lá, Samir A história é a seguinte A gente discute muito, o Pili Lico esteve aqui Sobre a relação do celular e as crianças Dos smartphones E os pais agora estão dando para os filhos um celular antigo Que só tem relógio e telefone Que é o stampphone Seria o que? Telefone burro Que não tem tanta internet Para evitar esses danos que a gente fala Relacionados às redes sociais A parte dopaminergica Filho, dá um cosme na sua cara O celular é burro Mas a criança não Se você dá um celular Desse para o seu filho Ele cospe na sua cara Não cospe O meu filho tem um iPhone 6 Acredito Mas ele tem uma limitação para o uso Inclusive O Samir me trouxe uma reportagem Porque na Bíblia já falava sobre isso Sobre celular Sim Na própria Torá É a sua relação que você tem De não parar um dia da semana E respirar No Shabbat O judeu fica sem o celular Sem nada eletrônico Inclusive Mas dá uma roubada É porque não dá uma Você rouba Eu já fui em jantares Em casa de rabinos Eu nunca vi um rabino fazer uma selfie Aliás, se você fizer uma selfie O rabino te dá um tapa Não pode Não, tem rabino que você sabe Tem rabinos Da rede social Não, tem rabinos Da rede social Mas eu acredito Que não na sexta-feira No Shabbat Inclusive Samir, você me trouxe Lá no bairro dos Estados Unidos Acredito que é No Brooklyn Os judeus ortodoxos Estão usando esse celular Aí tem uma vasta reportagem Aí Mostrando que é um celular Que chama Celular Cacher Traduzindo Então ele não tem internet Ele é apenas para Você fazer ligações Né E os judeus costumam usar Igual o Samir Um computador Os judeus ortodoxos Para não ficar bugando A gente brinca muito Mas eu tenho raciocinado muito Eu olho com o celular Como se fosse um maço de cigarro Eu sou muito viciado E eu acredito que vocês também No Reels Ah, você dá risada Sim, você fica um tempo Mas é um negócio Que é para deixar você burro Para roubar a sua atenção Uma vez o Emílio constatou Uma coisa interessante Quando eu estou com a minha esposa Eu falo Pô, desliga o celular Mas você falou que no jantar Quando a pessoa Os amigos estão no celular É que o papo é mais interessante Na tela do que no ao vivo Eu posso falar uma coisa para você Pode falar Eu agradeço ao celular Por quê? Muito Porque as esposas falam 30% menos com os maridos Graças ao advento do celular Então é algo que eu agradeço muito Que inventaram o celular E você tem uma xisca Quando alguém manda áudio, transcreve Esse é maravilhoso Você não precisa mal ouvir o áudio Entendeu? O áudio transcreve agora É uma invenção muito bom Se fosse uma coisa ruim Ninguém ia usar Se fosse uma coisa ruim Ninguém ia usar Então as drogas é uma coisa boa E a turma também Sim É que a galera não sabe usar Mas droga é bom Não, é o vício Mas as pessoas têm prazer usando Senão eu não precisava Mas é óbvio que tem prazer A história do celular, pois não É que a pessoa não sabe usar a droga Mas a droga é boa Não tem uma droga ruim Bom, a discussão é essa Eu acho que faz mal pra caramba Nossa, que gostoso Não, você que não quer discutir Eu quero, vamos discutir Vamos aí Mas deixa acabar o programa Depois a gente discute Tá bom Depois a gente discute Ó, vocês lembram do caso Do Marcelinho Carioca Foi um negócio que pegou os noticiários Amigo do vinho E agora a gente tem um desenrolado Dessa história Com José Luiz Da Antena Na tela Põe na tela aí, velho Ah, é o da Antena É o da Antena Puxo pra ele pra dar uma acalmada Uma mulher acusada de participar Do sequestro do jogador Marcelinho Carioca Em dezembro do ano passado Foi presa aí, velho Em flagrante Lá no condomínio de luxo De Garatá, no interior paulista Ela foi presa com outra Onze pessoas aí Em uma casa supostamente usada Pra golpes bancários A cara da meliante aí Tá presa, hein Parece a Vandinha, hein, velho O Codaco Cadê o derrite, velho Cadê o Palumbo Cadê o Palumbo Tá no boarding, pô Tá escondido Vem pra cá, Palumbo Me ajuda aí, velho Datena aí Pô, Datena Datena tá bravo Datena tá bravo Mas pegaram a moça lá E aí, Datena Vai ser prefeito ou não? Eu vou, vou Tá de férias Eu vou ser vice da outra lá Da batata Vai mesmo? Vou ser Vai chegar na hora Eu vou arregar Tá certo, velho? Não tá com uma votação expressiva Novamente Não, não, agora o outro lá tá vindo aí com tudo aí O Pablo É, me ajuda aí Vai me derrubar, velho Datena foi jantar com o bolo Não deu muito certo Vamos lá Também Foi de boina Foi de boina Filmaram, pô Aquela boina Que a coisa começou Teve que pagar o jantar Ficou puto Degringolado Nós temos a vinheta do Fofo Calipano Temos 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 aí Cadê o Ruivão? Cadê o Ruivão? O Ruivão O Ruivão das notícias está chegando Solte a vinheta Porque começa agora Fofoca Certa Fota Traição Fota Certação Fofo Calipanico Fofo Calipanico Ok, ok O Helmer enquanto ele Passa maquiagem Ele tá no Vamos falar Ele foi se maquiar Ele foi se maquiar Senta aí, ó Fofo Calipanico No site Ofurico Olá Ofurico Parece pro eu na massa O site Ofurico Programa da Márcia Depois eles brigam comigo Que eu não tô Bem apresentável Mas aí Tá bonito, Helber Obrigado Engravidei um pole É que o pessoal aqui Gota tirar um sarrinho É normal É emveve Helber é criado aqui Fica tranquilo É emveve Ele é cobra criada Helber Patrícia Abravanel Versus Eliana Foi uma situação muito chata Que inclusive nós tínhamos Uma sequência de imagens E o SBT Eu peço pro SBT Liberar a participação Porque toda vez que a gente coloca Eles derrubam a gente É, eles derrubam O algoritmo do SBT derruba Todo mundo Tá certo o SBT O Samy que fez A gente devia ter O Samy que fez A gente devia ter esse algoritmo também Pra que quando a gente fosse A nossa imagem pros outros Derrubasse também Tá, vai Mas só pra contextualizar E passar pra você, Helber Tem uma sequência de tretas Entre a Eliana E a Patrícia Abravanel E ela recebeu uma homenagem Do SBT Porém Estava com a Patrícia E parece que cortaram A parte que a Eliana Se pronuncia Sobre o que ela estava Chateada com o SBT Lembrando também Que teve nosso Carlos Alberto de Nóbrega Que também falou que Não tem as imagens? Temos Mas não podemos colocar Ah, bom isso Legal Mas eu não vou mostrar É, maravilhoso Mas nós temos o Helber Que é um cara Que tem mais do que as imagens Não, eu achei espetacular O cara traz um negócio Que ele não pode passar Sim Fica na sua imaginação Parabéns Você faz o seguinte Depois você vai entrar no Instagram Parabéns a você, ao Helber No Instagram dos usuários O Helber tem informação Parabéns Não importa a imagem Importa sim Quando você tem a informação privilegiada Não pode pôr bem pequenininho O áudio Foi de ponta cabeça Picture in picture Bem pititinho De ponta cabeça É Mesmo que é da rede social Já tem um dele já É, no duro Coloqueia Melhor só a gente comentar mesmo Então fala aí Bom, o que aconteceu Foi que ontem, né Domingo, a Eliana Fez o último programa lá no SBT Fez a despedida Mas eu queria ver a imagem Agora também fiquei curioso É É a resposta exclusiva Isso que é o pior Enfim, fez a despedida Saiu do SBT depois de 15 anos Fofês Diz que ela vai pra Globulum Ela é muito educada Ainda não falou pra onde ela vai A questão é que depois Ela fez uma participação No programa da Patrícia No programa Silvio Santos Com Patrícia Brevanel E aí nessa história toda A Patrícia pediu desculpa Perdão à Eliana Porque Enfim Ela se sentiu no direito lá De pedir desculpa e tal E a Patrícia pediu pra não ir ao ar Essa fala dela Mas a direção do SBT colocou E aí o que que aconteceu? Houve uma polêmica Segundo o site do Hugo Gloss Não O Hugo Gloss A fonte A fonte Tá ficando bom Tá ficando bom A polêmica tá vindo A fonte do cara Não é a fonte Olha a fonte do cara A polêmica tá vindo daí É o Hugo Gloss Ah é um blogueiro O Hugo Gloss É o Hugo Gloss A Eliana responde O Hugo Gloss Não Sabe quem falou? O Bruno Puglanzi O Bruno Puglanzi É primo do Bruno Puglanzi O Hugo Gloss Então a polêmica tá a partir do Hugo Gloss Não é o Hugo Gloss Se o Hugo Gloss fala O Hugo Gloss O mundo aceita A paulista para Não mas então A polêmica vem exatamente daí Ele soltou uma nota Que a Eliana teria dado uma resposta pra Patrícia E que não foi ao ar essa resposta A resposta teria sido Abre aspas Abre aspas Deixaria pra lá E vida que segue Fecha aspas A assessoria do SBT Nos mandou uma nota Dizendo que Não houve esse corte Não houve esse corte da Eliana Da fala da Eliana Que o programa foi exibido na íntegra Como o SBT sempre tem o hábito de fazer De mostrar as verdades Então assim Esse fofeio aí do Hugo Gloss De acordo com o SBT Não passa de uma fake news De um boato aí Que rolou nos bastidores Mas você tá em cima do muro hein Helber Você falou agora que Eu trabalho com as informações Você tá falando que é fake news do blog Do blog Do Globo Mas o SBT Você tá defendendo o SBT Talvez por você ter algum Você tá defendendo o SBT Você tá defendendo o SBT Fala que o Silvio Santos falou É Pra você Que quando O dia que a Eliana saísse Quem assumiria era a Patrícia Não A Patrícia ia soltar fogos de artifício Ah sim Sim É uma entrevista Ele fala Você também tá bem fofoqueira Não é fofoqueira Trazendo as informações aqui Acima de tudo É isso É isso Ah É uma entrevista Também não sei nada Pois maquiagem pra isso Isso mexeu Aí saiu uma apresentadora Não Mexeu com o mundo Na verdade é o seguinte Aliás eu falei aqui esses dias Que quem ia assumir ali O buraco ali Era a Rebeca Bravanel Com Roda Roda Jesus E ela foi anunciada Roda 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 Vamos fazer o Pintinho 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 faz um Roda Roda com o Rilber Vou fazer um Roda Roda Vai lá Roda Roda com o Pintinho Dança como Silvio Roda Roda com o Pintinho Roda Roda com o Pintinho Roda 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 Pode tirar o Rilber Tira o Rilber Leva ele Leva o Rilber Vai pra lá Vai pra lá Rilber Vai pra lá Rilber Vai 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 pra lá Roda 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 Rodando Rodando e cantando a música É o Roda Roda da Jeque Pinto Agora Jeque Pinto Muito bem Mano Jesus É maravilhoso Cada uma que você inventa Tem Zuzu Eu? Sensacional E agora ele inventa a notícia Eu invento a notícia O cara tem uma filha E tem um horário vago Ele vai colocar quem? O Delari pra apresentar É lógico né velho Quando é notícia ruim Ele põe o outro pra falar Total É uma técnica Pra não tomar bronca Ele é malandrinho O Rilber faz um lindo trabalho Nas redes sociais Mas ele tem uma paixão Pelas emissoras Ele é malandrinho Ele não gosta de trabalhar aqui Ele não gosta Aqui é só uma escada Inclusive esse negócio do mesquita Que você queria colocar Eu não vou falar Eles falaram que é armado É armado É armado É lógico Não é armado Ele falou mal do pai dele Você tá brincando Ela deixa Falou mal Ele falou que o pai era chato Todo mundo que fala Que o mesquita é chato Ele vai espancar o Brasil Bom Então vamos pro assunto Que interessa Eu acho que isso Vocês não estão atentos A gente tava falando Do São João E o nosso Lira Liberou os deputados Pra não participarem lá de Brasília Não precisa mais trabalhar Na semana do São João Ele bolou essa Você sabe que o Lira gosta de festa Você viu que fizeram a fogueira Meteram o Lira Você viu que o povo Meteu o Lira na fogueira Os deputados do Nordeste Vem a festa junina Obviamente como essenciais Para aproximação Com base eleitorais E essa medida Emilião Valerá para todos os parlamentares Então não precisa trabalhar No São João Não Hoje não tem ninguém em Brasília Sabe que o Lira já foi No cruzeiro também Ele gosta de festas Já foi também Para o Carnaval de Salvador Então os políticos Estão liberados de trabalhar E aí Vem uma notícia interessante Que a gente tava falando Das queimadas Você chegou a ver um vídeo Que circulou Nas redes sociais Na festa Puxa, você viu Que captou lá Vocês viram lá A fogueira No meio do Arraial Campo Grande Na verdade é em Corumbá Corumbá Olha lá Mato Grosso Mato Grosso Vídeo mostra um incêndio Lá no Pantanal Uma festa junina E o Pantanal Queimando fogo É É uma imagem Cadê a Greta Emblemática Eu diria É A turma comemorando muito São João Maior fogueira de São João É a fogueira Que ninguém agora Nenhum artista De novo se manifesta Quando é esse assunto Cadê o barco rúfalo Tem que registrar E mandar pro Guinness Book É a maior fogueira de São João São as coerências Mas você sabe o que o artista Não fala né Você viu a Ruanê Quanto foi pra Ruanê Exatamente 16 bilhões 16 bilhões Aí sim 16 bilhões Para os amigos Precisa aprender a fazer o projeto Mas nós vamos pôr mesmo assim Põe os artistas da Amazônia Ah isso é muito lindo Aquele vídeo triste Olha lá Olha que coisa Aí Caetano Nós vamos pôr Preta Gil Põe a música triste Intimista Nós vamos colocar vocês aí Na fogueira Na fogueira O Brasil é um louco Cheio de surpresas Opa A chata também Pelo amor de Deus Também dá vontade de dar É Dá vontade de pôr O fogo no corpo Essa música Essa música é insuportável Que mais? Vamos pra onde? A chata pra boné Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Tá apertado Tá apertado Mais uma Mais uma Mais uma Lavou Olha Mais uma Mais uma Mais uma A Bruna que trabalha em casa Fez um lindo trabalho com sabão de coco Lavou Olha Olha O Albeta não tá aqui Mais uma Mais uma Mais uma Cadarinho Cadarinho Cabeça torta Cabeça torta Tá bom Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Olha só Conceição Faz Eles caram No número 7 O Albeta não está presente E ele traz essas pautas aí relacionadas muitas vezes ao Hulk Número 7 Número 7 O que aconteceu? Quero saber o que vocês acham dessa nova lei O que? Vamos lá Parece que a comissão do senado aprovou um projeto da batata Que inclui feminismo no currículo escolar Então vai acontecer assim Ai Deus Agora a medida estipula que as disciplinas de histórias Ciência Artes Cultura do Brasil Tenha conteúdos relacionados ao feminismo Na grade escolar Samidana Você que é um professor Eu acho que a gente tem Historicamente no Brasil Um cara fala Isso é importante Aquilo é importante Aí fica um currículo Que é um monte de coisa E ninguém aprende nada A grade fica inchada É A grade é muito inchada Eu acho que devia ser o contrário Devia estudar menos coisas Com mais profundidade Como por exemplo Saber Português Bem Inglês Bem Raciocínio lógico Raciocínio quantitativo Se as pessoas souberem isso Já é um grande passo Mas Eu não sou especialista na área Então é só um pitaco E eu vejo que as escolas Entopem as crianças E a retenção de conteúdo é muito baixa Então eu acho que deveria ser o contrário Porque tudo é importante Você sabe que tem um projeto do Nicolas De educação financeira Que seria interessantíssimo Na minha humilde opinião Sim Mas a educação financeira Pra mim É muito mais Uma questão de cidadania Por que a gente paga imposto Que tipo de imposto existe Porque assim Fazer conta Com banana Maçã O dinheiro É a mesma coisa Exatamente Mas assim De novo Eu acho que Fica todo mundo tentando Entuxar a coisa E a retenção É pouca Se você olhar o programa Das escolas É fantástico Se você olhar O que a gente gasta De dinheiro Em educação É um É substantivo do PIB Mas o resultado é ruim É ruim A gente tem um ensino De má qualidade Mas eu não sou da área Então é só um pitar Olha Puxando a brasa Pra minha sardinha Principalmente em história Eu acho que o seguinte Tem alguns fatos históricos Que eles não podem passar em branco E aí se tem Alguma conotação Feminista Ou não Isso fica A critério do professor Tem que ter informação básica Não adianta ficar enchendo linguiça Que nem você tá falando Realmente E depois chegar lá O cara não saber O que aconteceu Em 1964 O cara não saber Tipo Coisas básicas Da história nacional Então eu acho Que é mais ou menos isso Tem que ter bons professores Exatamente Escola é bom professor Você jamais esquece O nome de um bom professor Tem que ganhar bem Agora você vê Aqui em São Paulo Isso é respeitado Não sei se isso aqui Tá valendo já Deputados de São Paulo A prova exigência De atestado Para homens Acima de 45 anos Fazer academia Ou seja Os deputados de São Paulo Estão dificultando o acesso Para fazer exercício físico Como assim? Olha que beleza É o Siqueirinha É o Siqueirinha Tem um amigo lá Tá aqui ó Só porque ele é jovem Tá valendo isso aí? Tá valendo? Não sei Não sei Agora você quer fitness morgado É Eu tenho menos que 45 Tá valendo isso ou não? Mas um atestado médico Para adentrar na academia E fazer exercício Uma autorização Não Você faz sua autoavaliação Hoje em dia Certo No mundo inteiro Você assume sua responsabilidade No mundo inteiro Pra o que? Agora ele quer que você vá Num médico Até porque você pode correr na rua Se quiser Verdade A responsabilidade tem que ser da pessoa Hoje em dia Como é que é? Você vai lá Esse estado querendo Norder A vida dos outros Vai dormir Tem muita coisa melhor Aí você tem que ir no médico Ou seja Ele tá querendo que as pessoas Não façam mais atividade física É isso que ele quer Encareceu Ou encarecer Exatamente Você vai ter que ir no médico Vai ter que ir lá Fazer um atestado Mais um impecil Aí vão arrumar alguém Que faça Ó, esse aqui faz por fora Aí o cara faz Como é o Brasil? É isso aí Esses caras Só pra atrapalhar Eles são campeões Autoria do deputado estadual Marcos Damasio Do PL Olha lá O Damasio Eu da Basio Que patacoada é essa Só porque ele não vai pra academia Agora falta o Tarcísio Sancionar Ô Tarcísio Me ajuda aí Dificultando a vida dos outros Cada um cuida da tua vida Ajuda aí Resolveu ir pra academia Agora Bem agora Mas bom você tocar no Tarcísio Porque o Tarcísio Foi pegar o chapéu Lá nos Estados Unidos Para Sabesp Samidana Não sei se você acompanhou agora Tá buscando Obviamente Privatizar A Sabesp E um cheque mais gordo Que eu acho que é uma boa iniciativa Sempre né Aumenta a competição A gente É um defensor Da privatização O governo tem que cuidar Das coisas básicas Que nem isso ele cuida Então Tirar a coisa de foco E o serviço da Sabesp É ruim Se você for ver Quantas pessoas Não tem Não tem Água todos os dias Ele não atende bem O serviço da Sabesp Então Acho ótimo E é uma plataforma E era E tava na promessa Do governo Acho que faz sentido As pessoas votaram No Tarcísio Sabendo Dessa pauta Então faz sentido ele executá-la Boa E que tem que ser anual ainda O cara fala aqui Não Então Todo ano você tem que fazer Tem algum interesse nisso E mulher é 55 anos E mulher tem uma boiada É o cara Tem que dar um prêmio Tem que dar um prêmio aí Pra esse maluco Como é que ele chama Eu É do PL Ele É o Damásio Marcos Damásio Marcos Damásio Parabéns Parabéns Verdinho Nunca fez uma esteira Vê se ele coloca uma lei Pra pessoa ter mais de 45 anos Pra entrar no rodízio Parece o Avalone Parabéns Muito bem Então é isso É isso O cara dificulta O sujeito A fazer uma academia Parabéns Bela ideia Sim Bela ideia Pra entrar no rodízio Beleza Quem teve uma ideia boa Foi o iFood É Vai virar banco Né Quer saber mais sobre O cara leva o dinheiro Naquela Não Você vai saber Dinheiro Um rapaz Na maleta Na parceria com a Nelma A Nelma Nossa doleira Não mas é uma ideia Interessantíssima Quer saber sobre? Queremos Quero Então vamos falar O caixa eletrônica de isopor Vamos chamar a economia Que chegou o momento Então solte aí Porque começa agora Mas não era agora Ah não era agora Então desculpa Fiz a deixa errada Então a gente A deixa Ah foi uma Peço desculpa É eu sei Eu sei Tá confuso aqui Tá bom Tá bem confuso Tá jogando muito solto A gente vai falar isso Mas daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Nós vamos tocar esse assunto Porque agora nós vamos falar Sobre É É